Olá, os cuidados para higienizar dos bebês devem ser iniciados desde muito cedo, antes mesmo da erupção dos primeiros dentinhos, a fim de evitar as infecções oportunistas e também acostumar o bebê com a higienização da cavidade arada. Após o surgimento do primeiro dente, as bebidas devem ser substituídas por escova dental macia e recomenda-se o uso de creme dental com flúor, a fim de diminuir as chances de cárie na primeira infância. Além disso, recomenda-se não avançar as preparações oferecidas às crianças durante os primeiros dois anos. Alguns hábitos são considerados nocivos para a dentição dos bebês e, portanto, devem ser estimulados, a exemplo do uso de bicos artificiais. Por fim, vale ressaltar a importância das visitas regulares ao dentista, a fim de fazer o acompanhamento ósseo do desenvolvimento ósseo dental da criança, bem como de identificar lesões de cárie precocemente. Legenda Adriana Zanotto